Olá e bem, aqui quem fala é a Nabila Apolinário. Vamos falar hoje um pouco sobre ergonomia do seu ambiente de trabalho. Vem comigo! A ergonomia no trabalho, ela está na busca de benefícios para a saúde e bem-estar dos trabalhadores. A ergonomia, ela é conhecida como estudo de relação entre o homem e o seu ambiente de trabalho. Nós podemos entender que ergonomia no trabalho tem o principal objetivo de oferecer ao indivíduo um conforto adequado e com métodos de prevenção de acidentes e de patologias em cada tipo de atividade. Lesões por esforços repetitivos, a má postura ao longo do tempo vai causar diversos prejuízos que vai comprometer a saúde do trabalhador. Muitas das vezes acaba impossibilitando o indivíduo de executar aquela função, porque aconteceu uma deficiência motora por conta da atividade que ele realizava no dia a dia. Outros fatores relacionados às condições gerais de trabalho, nós podemos alencar como o que? Iluminação, cores, temperatura, acústica, humanização do ambiente. Isso tudo vai influenciar na saúde e na produtividade profissional do trabalhador. De acordo com todas essas considerações, nós podemos entender que a ergonomia, ela pode sim e vai contribuir para evitar muito dessas enfermidades. Sempre vai ter o objetivo mais eficiente com os procedimentos de controle e as regulamentações adequadas no ambiente de trabalho. A ergonomia, nós conseguimos encontrá-la em lei. Existe uma NR com o número 17, que é o que? Uma norma regulamentadora, que ela visa estabelecer parâmetros, ok? Que permitam a adaptação das condições de trabalho e as características psicofisiológicas dos trabalhadores, com o objetivo de proporcionar o máximo conforto, de segurança e desempenho eficiente nas atividades. Surge uma pergunta. Quais são os profissionais responsáveis pela ergonomia? Podemos citar alguns. Médicos do trabalho, analistas do trabalho, psicólogos, engenheiros, designers, enfermeiros e administradores. Todos esses profissionais são responsáveis pela regulamentação, regulamentação, organização da ergonomia dentro do ambiente de trabalho. A ergonomia, quando utilizada de uma maneira correta, ela vai sim ser eficiente e vai eliminar os riscos que afetam a saúde do trabalhador. Então, as organizações, elas terão o melhor custo-benefício dos métodos econômicos, porque ele vai minimizar possíveis indenizações que a empresa tenha que pagar aos trabalhadores. Porque uma vez que o indivíduo trabalha um ambiente inadequado, que vai ocorrer ou causar alguma doença relacionada àquela atividade que ele exercia, isso vai sim ser passível de multa e de indenizações. Agora temos uma outra pergunta. O que podemos, então, entender por ergonomia preventiva? A ergonomia preventiva, ela é simplesmente um estudo do nosso ambiente de trabalho, o nosso posto, e ela precisa ser elaborada um projeto, ok? Pode ser atualizado ao longo do tempo, para manter sempre a qualidade e as necessidades das pessoas ou do indivíduo que trabalham naquele local. Podemos citar um exemplo de ergonomia. Postura em frente ao computador, né? O uso continuado do computador durante o seu dia de trabalho. O que o computador e a postura incorreta de sentar-se, né, na cadeira, pode ocasionar? Bom, você pode ter uma torcicolo, ok? Você pode ficar com ombros tensos e arcados, você pode contrair cãibra nos dedos. Por conta do uso da tela do computador, você pode ter cefaleia, fadiga visual, os olhos ressecados. Em relação à sua perna, você pode ter veias varicosas, pernas inchadas, ok? Relacionando ao cotovelo, você pode ter uma tendinite, ok? Então, são diversos fatores, isso só no uso do computador. Qual seria a postura correta no uso do computador? Ok, você precisa ter uma postura correta, certo? Os ombros e os quadris têm que estar alinhados, o encosto da cadeira tem que estar adaptado à curvatura da sua coluna, certo? O descanso do braço da cadeira também tem que estar na altura do seu cotovelo, certo? O punho, eles têm que estar em uma direção neutra, sem dobrar. O teclado, ele tem que estar diretamente à sua frente. O mouse, ele tem que ficar próximo ao teclado e no mesmo nível. Os seus joelhos, eles têm que estar discretamente abaixo do quadril, certo? Os pés, eles devem estar apoiados ao solo ou você pode utilizar um descanso de pé. E a altura do assento, ele tem que ser abaixo da rótula. Então, essas são algumas atitudes e posicionamentos corretos no uso do computador. Outro ponto importante que nós podemos citar é a organização da mesa de trabalho. Ela é muito importante para a nossa ergonomia, certo? Nós podemos dividi-la em três partes, três zonas. Pode ser a área principal, que é o quê? A distância do cotovelo até a mão ou a zona de mais fácil alcance. Usa esta zona para colocar os objetos que se usam com mais frequência. O que você utiliza sempre, deixa sempre ali na sua vista. Você pode criar a área secundária de trabalho, com uma distância do braço estendido sem esforço. Usando esta zona, você coloca elementos que se usam com alguma frequência, ok? E, por fim, a área de apoio e de arquivo. Fica superior à distância alcançada pelo braço. Você vai usar esta zona para os objetos que menos se utilizem.